Música Vitor Souza Aí o Everton Páscoa E vacilou, olha a chance Pateu pro gol, pegou Vitor Fez a defesa na grande chance Agora que teve O Fernando Sobral Uma bobeada lá do Everton Páscoa Ele tava ali o Kleber de novo O bola foi pra fora ou não câncer Eu elogiava o Everton Páscoa Antes aqui do jogo Mas que bobeada e que gol perdido pelo Fernando Sobral Eu acho que ele se precipitou Porque tava na esquerda E o gol aberto Mas ele poderia ter passado ali pro Vinicius Ou até mesmo ter mais tranquilidade A bola, você vai revendo aí Olha a bola lançada O CRB aproximando Toca na bola, vai lá Luíde De longe, bateu Passou a direita no gol do Fernando Páscoa Se essa bola vai pro gol Não dava pro Práscoa Porque ele já tava do outro lado lá Tava vendido no lance O Luíde que já passou pelo Ceará E olha só Chutou de fora da área Rápido, giro rápido Bateu de fora da área Quase abre o placar Pro CRB Na primeira chegada do CRB Alconizado já Vai pro cruzamento Levantamento feito Desvio Sobrou Tocou Tentou O desvio pro gol A bola foi pra fora Léo Gamalho Tocou por último Mas teve um desvio ainda na defesa Que é um bom resultado pro CRB Olha o levantamento pra área Kleber De cabeça De novo Desviou Foi pra fora Esse canteio Ricardinho tocou Charles agora Bom momento Vina De longe Bateu pro gol Pegou Victor Souza Faz a defesa Essa bola E no cantinho Lucas Mota Bruno Pacheco Rick Jogou pra área Olha o perigo Kleber De cabeça De novo E pênalti É pênalti Pro Ceará Em cima do Kleber Nós vamos rever A reclamação Do Gu A reclamação Do Eric Everton Páscoa Chega por ali Também O Lucas Mendes Da mesma forma Os jogadores Eu acho que do Ceará Estão reclamando também Por entender que Vamos rever o lance Aqui no compaio Olha aí Foi claro Foi claro Foi claro Foi claro Pênalti bem marcado Mas O jogador do Ceará Eu acho que estão reclamando Aí Viu Caio Que O Kleber Teria Tostar as posições De gol E o Everton Páscoa Seria esse último homem Então acho que Possivelmente A gente deve estar pedindo A expulsão do jogador Vai o Rosão Buscando o primeiro gol Buscando a vitória Buscando a classificação Ricardinho Partiu pra bola Bateu pro gol No cantinho Pegou 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 Vitor Souza Vitor Souza O capitão do Ceará Foi pra cobrança Ricardinho Parou Nas mãos Do Vitor Souza Que mandou Pra escanteio Tomel Já toca de primeira Com o Fernando Sobral Everton Páscoa Pra cima dele Cruzamento Pra área Sobrou essa bola Kleber Bateu Pegou Vitor Souza E pênalti Outra vez É outro pênalti Pro Ceará Aos 40 minutos Do primeiro tempo Tem outra penalidade A equipe Alvinegra Cearense Vai o Vinícius Vai o Vina Respira fundo Vai pra bola Tem a chance Pra batida Bateu Pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Gol Do Ceará Vinícius Vina Camisa Número 29 Vibra Com a galera É uma vibração Claro Mais curtida Vai cumprimentando Ali Os companheiros O pênalti Dessa vez Convertido Vinícius Agora foi Inapelável Lá pro Vitor Souza Indefensável No cantinho Alto direito Mandou pro fundo Da rede Sacudindo A rede Do CRB Um pro Ceará De volta Ao G4 Zero pro CRB Lucas E pro CRB Vale tudo Esse segundo tempo De partida Tem pela canhota Olha Poupa pro gol Pegou Fernando Pras É um CRB Que vem com tudo Pra esse segundo tempo De jogo Tem que vencer Pra garantir a classificação Porque os outros resultados Estão contribuindo E o Ceará E o Ceará Evidentemente Vai lutar Pra manter Esse resultado Até ampliar Porque depende Apenas de si Pra essa classificação É jogo bom Jogo decisivo Pela Copa do Nordeste Olha o cruzamento Até o Arthur Pascoa Bateu pro gol Bateu pro gol Pra um gol Mandou a direita Do gol Essa bola Foi pra fora No grande momento Do Ceará No jogo Lucas Grande momento Mais uma saída Errada Do CRB Impressionante E mais um gol Perdido Do Ceará Agora com o Rick Não pode perder Um gol desse O Rick Autoriza o árbitro Orientação na área O toque fechadinho Pro gol Pegou Fernando Pras Manda pra escanteio Escanteio pro time Do CRB Outra vez Vai o Eric Lá pra cobrança Tá aí na repetição O próprio Eric Bateu E a bola De novo Ricardinho de lado Passou a bola Com o Bergson Não deixou Ali curtinho Com o Lima Pro Bergson De novo Pra fazer Bateu Gol Do Ceará Bergson E funcionando A dupla Que acabou De entrar no jogo Vibrando O ponto de reservas Os jogadores Do Ceará Ampliando a vantagem E confirmando Gol do CRB Gol do CRB Do CRB João Carlos 2 O que é isso? A bola Sobre o prazer Da área Conseguiu bem Olha só A bola A posição legal Ele tomou a frente Ali dos zagueiros Tocou No contra pé Do Fernando Praes Manda pro fundo Na rede Diminuindo a vantagem Colocando o fogo No jogo João Carlos, um para o CRP, dois para o Ceará.